Olha só, uma enfermeira de Santa Catarina está desaparecida aqui no nosso estado. O Marcel tem mais informações desse caso. Família, claro, desesperada, agoniada, né, Marcel, em busca de informações. É, Cristiano, ela saiu do estado vizinho, da cidade de São Francisco do Sul, com direção à capital do estado. Ela veio para passar o final de semana para comemorar o Dia dos Pais ao lado do seu pai, Cristiano. Ela acabou desaparecendo nesse último sábado, ali, e algumas mensagens foram repassadas do celular dela aos familiares, pedindo dinheiro, que ela necessitava de alguns valores. E depois disso, ninguém mais conseguiu o contato com a Tatiane. O que aconteceu, Cristiano? Na manhã de ontem, por volta das 8 horas da manhã, o veículo dela foi deixado atrás do Parque Tingui. Durante a tarde, por volta das 2 horas da tarde, 3 horas, o carro dela ficou toda manhã até o início da tarde ali, abandonado no parque. Algumas pessoas estranharam e chamaram a polícia, verificaram o que estava do carro dessa mulher, que está desaparecida. Então, a Polícia Civil foi acionada, a Delegacia de Homicídios e Proteção da Pessoa foi até o local. O delegado Tiago Teixeira já acionou a perícia, fizeram uma perícia no veículo, Cristiano, sem sinal de arrumamento. Agora, estão fazendo levantamentos ali na região, tentaram localizar câmeras de segurança, Cristiano, para tentar chegar o que teria acontecido. Se ela chegou com alguém e depois disso levaram ela do local, ou se ela chegou sozinha, abandonou o carro e saiu. Mas o que tudo indica é que ela estava já, no final de semana, bem próximo ali ao Parque Tingui. Ela estava bem próximo, segundo o delegado, a última vez que ela foi vista, a cerca de um quilômetro e meio, aonde o carro dela foi abandonado. Então, agora começa esse quebra-cabeça para tentar achar essa mulher. Os familiares estão desesperados, né, Cristiano? Não é por menos. Porque ela saiu para passar o final de semana com o pai, não chegou ao seu destino e ficou pedindo valores. O que será que aconteceu com essa enfermeira que saiu de Santa Catarina para vir para o Paraná? Cristiano. Mistério, hein? A gente continua acompanhando na torcida, claro, para que ela seja encontrada bem, né? Para que possa voltar aos braços da família. A polícia trabalha no caso. Veja só a perícia por lá, né? A polícia científica certamente colhendo ali materiais, tentando identificar, impressões digitais, quem utilizou o carro, quem o abandonou por ali. Provavelmente câmeras de segurança instaladas em locais próximos talvez ajudem, a polícia também, né? Para saber quem deixou esse carro ali. Está aí a Tatiane, né? Desaparecida. Veio de Santa Catarina para o estado do Paraná e sumiu. A gente fica aqui na torcida para que esse caso tenha um final feliz. A gente fica aqui na torcida para que esse caso tenha um final feliz.